Para disponibilizar informações geográficas a gestores públicos e instituições de ensino e pesquisa e sociedade em geral, o governo do estado lançou no Galpão Crioulo do Palácio Piratinê o projeto de infraestrutura estadual de dados espaciais. Através da captação de imagens aéreas, a intenção é criar uma base cartográfica digital do Rio Grande do Sul e um portal para o compartilhamento das informações. Isso vai fazer com que nós possamos ter diversas informações num portal que poderá ser transformado e deverá ser transformado em uma cartografia, onde nós teremos ali incluso todas as informações do mobiliar do estado, enfim, das escolas também do município, dos equipamentos de saúde, das estradas, das redes elétricas, enfim, todas aquelas informações espaciais que nós precisamos para tomar decisões e planejar o futuro do estado. A primeira etapa do projeto, que prevê o mapeamento da área que abrange a região metropolitana, deve ser concluída até o início do ano que vem. A iniciativa é desenvolvida em parceria com o Exército, que fará a análise das imagens com o financiamento do Banco Mundial. Esse aqui é um projeto que vai ajudar muito e contribui para a gestão nos municípios também. E com certeza, porque o município sozinho, ele não tem condições de mapear o seu próprio território. Ele não tem como fazer. E isso, evidentemente, prejudica por não saber como tomar certas medidas. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma